Norte Notícias. Oferecimento Drogaria Minas Brasil. Vender barato é tradição. Um treinamento visando a economia sustentável está acontecendo no Cedife, Centro de Ocesano de Formação Januária, nesta semana. Os participantes são pequenos produtores rurais dos municípios de Januária, Cônigo Marinho, Lontra, Pedras de Maria da Cruz e Japová. Todos fazem parte da cooperativa do agronegócio da região do Norte de Minas, conhecida como SEMEAR. Durante esta semana participam de um treinamento. Esse encontro é um encontro de treinamentos, capacitação para os nossos cooperados. Porque entendemos que todos os cooperados têm que primeiramente passar pela capacitação, treinamentos para exercer suas atividades, que é a produção rural. Os cooperados fazem parte de tudo o que é inserido na agricultura familiar. O foco dela e o trabalho dela é exatamente valorizar o produtor rural. Trabalhar em alta escala de produção para desenvolvimento de geração de emprego e renda. E qual é a produção? Hoje a produção nós estamos avaliando elas em 100 toneladas por dia. A SEMEAR será responsável em levar os produtos para grandes centros comerciais. Nós vamos ver esses resultados gerando os emprego e renda dentro da cidade de Januária e de todas as cidades que estão nos apoiando. Neste encontro, que segue até sexta-feira, a expectativa de cada um é a melhor possível. Essa expectativa é gerar o agronegócio, gerar a cadeia produtiva, trazer o desenvolvimento da cadeia produtiva para toda a região. Ou seja, geração de emprego. Quando nós valorizamos o nosso cooperado, nós valorizamos o produtor rural que está dentro da nossa cooperativa, nós estamos gerando emprego e renda para todas as cidades. Outras informações sobre a cooperativa SEMEAR, procurar na Avenida Cônigo Ramiro Leite, 1338. O telefone para contato é o 3621-6577 ou pelo celular 992-24-5695.